Pelas Sagradas Escrituras, compreendemos que estamos nos últimos tempos da Igreja na Terra. Todos os sinais, todos os sinais que precedem a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo, estão tendo o seu cumprimento cabal, entre eles a apostasia da fé, que é promovida por Satanás e os seus demônios. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1 Nesse texto, nós entendemos que Satanás tem comissionado os seus demônios com espíritos enganadores que se intrometem no seio da Igreja para enganar. E nós não temos que adivinhar onde estão esses tais espíritos, porque temos o Espírito Santo que habita na vida da Igreja para revelar os ardis e as obras do engano. Na passagem que citamos, O apóstolo Paulo reforçou o papel do Espírito Santo. O Espírito expressamente diz, o contexto dessa passagem desvenda miniciosamente para a Igreja o mistério da piedade na pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja como agente portador desse mistério. Portanto, a Igreja está na terra para sustentar essa revelação de Jesus Cristo contra esses poderes do mal. Porque a lei, ela é incomum na enfermeza da verdade. E precisamos entender que existem dois mistérios sobrenaturais propagados por agentes humanos. O primeiro é o de Deus. O segundo é o do diabo. E o mistério de Deus é propagado pela Igreja. E o mistério do diabo é propagado por espíritos enganadores influenciados por demônios. O Espírito Santo vive na Igreja de Cristo para torná-las alertas. Vive no seio da Igreja de Cristo para tornar a Igreja de Cristo alerta para poder refutar essas doutrinas. Essas doutrinas que são influenciadas por espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores podem ter uma dupla referência a demônios ou a homens que se tornam agentes de demônios. E a Bíblia os identifica a esses tais homens como homens maus e pecadores. Enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. E existem pessoas que se colocam a serviço de Satanás para propagar e disseminar doutrinas falsas e negar as verdades divinas. E essas pessoas tornam-se espíritos enganadores. E a expressão últimos tempos ela também equivale à expressão últimos dias que o apóstolo Pedro usou em sua mensagem no dia de Pentecoste. Isso nós encontramos no livro de Atos capítulo 2 versículo 17. Enquanto que a palavra de Paulo a Timóteo que está no livro de 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 mostra a Timóteo o mistério da iniquidade nesses últimos dias. E nesses últimos tempos nós estamos a constatar a exploração do misticismo no meio evangélico. Espíritos enganadores se intrometem no seio da igreja e produzem falsos sinais e prodígios para impressionarem muitas pessoas. e aqueles que são incautos aqueles que são menos destruídos deixam-se levar pelo engano. A palavra de Deus é torcida de uma forma assustadora e esses espíritos de engano envolvem muitas pessoas as quais acabam se tornando um instrumento de iniquidade sob o comando de Satanás. E esse tipo de problema e esse tipo de problema causa uma racionalidade e incredulidade em algumas pessoas no que diz respeito aos verdadeiros milagres sobrenaturais de Deus. por causa desses espíritos de engano. A igreja aqueles que compõem o corpo de Cristo os remanescentes precisam ensinar mais a palavra de Deus precisam se dedicar mais na palavra de Deus porque muitas das igrejas a liturgia dos cultos estão a sufocar a palavra de Deus porque acrescentam porque acrescentam programas acrescentam momentos que não tem nada a ver com momentos espirituais com programações extensas e intensas que não dão mais espaços a palavra de Deus porque é somente a palavra que pode sufocar e deter o poder desses espíritos enganadores que se intrometem em nossas igrejas falamos aqui da palavra apostasia que significa a negação e o abandono da fé genuína do cristianismo da fé cristã dos primórdios da igreja a fé primitiva e no tempo do apóstolo Paulo ele já percebia alguns sinais desses ataques orateiros dos espíritos enganadores e o texto que nós acabamos de ler aqui nos faz entender que existem pessoas e existirão pessoas não qualificadas que se deixarão levar a esses espíritos e se inclinando para esse engano e essas pessoas em si mesmo começam a produzir conceitos falsos da salvação da santidade algumas igrejas e até mesmo algumas lideranças acabam se desviando das revelações divinas e aderem a práticas incoerentes do verdadeiro cristianismo do verdadeiro evangelho se apegando a falsos conceitos a falsas doutrinas para dominar os sentimentos e os corações das pessoas e é isso que nós vemos é essa apostasia que está mapeada na mente de muitos porque tem seguido ensinamentos que são antibíblicos e esses espíritos enganadores induzem as suas vítimas ao engano ao engano pois há certos comportamentos que nós vemos em certas igrejas que ofendem o Espírito Santo porque nós fomos chamados à liberdade em Cristo e não à escravidão e regras de homens e esses espíritos enganadores enganam-se a si mesmos porque não conseguem não conseguem praticar as suas próprias regras e ideias que Deus possa nos guardar desses espíritos enganadores pela Sagrada Escritura e é nas Sagradas Escrituras onde nós compreendemos que estamos nos últimos tempos da igreja na Terra e todos os sinais que precedem a vinda de Cristo estão evidentes estão tendo o seu cumprimento cabal e dentre eles é a apostasia da fé que é conduzida por Satanás seus demônios e os seus agentes que possamos despertar e que possamos acordar